Precisamos conhecer as escrituras mais. Disse alguém, eu não sei quem, que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. É triste isso. Muitos tiram o sarro dos evangélicos. Até uma música que eu ouvi essa semana no Facebook diz que os evangélicos trocam o X por CH, dizendo o seguinte, são burros. É triste isso, nós precisamos estudar as escrituras. Nós precisamos também entender que a Bíblia, ela é interpretada gramaticalmente. Nós precisamos estudar a nossa língua. Eu preciso, você precisa. Senão nós erramos igual aquele pastor que usou o texto de Oséias 3, e disse que era para ele adulterar com a mulher do seu irmão. Imagina, por compreender errado as escrituras, eu e você, nós devemos ter em mente que nós precisamos interpretar a Bíblia como um todo. Nós precisamos interpretar a Bíblia sempre olhando para Jesus, para a sua vida, para a sua obra, para a sua graça, para o seu evangelho, para não errarmos. E aí E aí